e meninas e meninos voltei para mais um vídeo vou descascar umas umas batatinhas aqui e vou ficar aqui conversando com vocês podem me fazer companhia bora lá conversar um pouquinho mas já vai deixando um like nesse vídeo eu uso esse pano aqui para limpar a frente do celular mas vai deixando um like já vai deixando um comentário que eu estou aqui vou descascar a batata conversando com vocês estão escutando olha que é o dia todo isso e eles se vocês vissem aninha batendo boca com a luna olha natacha pega essa os frangos frango por lá de fora ea a luna dentro de casa a luna ia ficar latindo para o lado da porta a aninha botava o pescoço para dentro para brincar a luna olha até os bicho a pronta então vamos lá rapidinho eu vou sentar aqui e vou descascar uma batatinha para fazer uma saladinha de maionese né fazer aqui um pouquinho eu já falei no outro vídeo né que eu vou fazer um bifezinho acebolado que tá muito calor então a gente tem que comer comida leve né e eu não tenho saído para comprar assim muita coisa agora que vocês vê que eu tô podendo sair um pouquinho né meninas e eu não quero tá enchendo muita a geladeira de coisas vou comprar coisas que a gente vai usar para noite de natal né então vou fazer uma saladinha de maionese arroz feijão e um bifezinho um suquinho bem geladinho né e é isso a ana tá lá no quarto tá lá de papo lá no celular né e não sei se ela vai sair porque ela queria sair para ir lá para onde ela foi né é o que eu falo para vocês ela é dona do nariz dela ela faz da vida dela o que quiser mas tem que me avisar né para poder eu não fazer eu não fazer muita comida né tá então me pode mais tarde na prática para ver que eu te vi é uma camisinha aqui tá bom tá mais tarde então tá não vou não vou eu comentei com ela já tá bom tá bem deixa quem quiser falar quem é isso aqui ele vai ver o desfile como eu acompanho ele e falo tudo com ele é tá tá já que eu vou vou te acompanhar aqui tá bom beijo até mais tarde ela fica tudo bem galera em casa não sabe que tu não pode andar sem ela qualquer coisa tu pega aquela que tá ali fora e leva a minha colega tá tá tchau a canadense a canadense ainda tô usando aí tá já que eu vou te acompanhar e aí a dilema vai vai que ela tem que ir não pode voltar porque ela é banhando né as meninas também vai ah vai tá todo mundo então tá não tem que contar lá tá vou ver não vou ver a dilema rodar sim hoje hoje é o último dia né não vou ver a dilema rodar o que esse calor é tem que rodar né ela vai aguentar fraquinha vai beber muita água e senão a mulher é tão magrinha vai rodar de banho não bebe água toma cerveja esqueci desse detalhe vai falar para lá que eu tô falando no vídeo aqui vocês estão vendo tá no maior papo lá lá tá vendo já tá lá marcando o encontro conseguindo que ela tinha combinado de ver o desfile da grande rica luanda porque hoje é o último dia de desfile da nossa da escola de samba que representa duque de caxia lá no centro do rio na marquês sapucaí onde são os desfiles das escolas né especial primeiro grupo né a grande ria uma delas que ela daqui de duque de caxia e essa amiga da ana magrinha fininha boiana com aquela roupa pesada com esse calor aí a ana tá marcando com com o ceguinho para ir assistir o desfile mas ele não enxerga como ele vai ver se ele não enxerga com os olhos da alma os olhos da alma enxerga né vocês estão escutando menina eu vim aqui compartilhar com vocês essa batatinha que está ficando aqui e vocês estão vendo né pedrinha aninha as pessoas não desistiram de querer comprar eles não desistiram porque eles ficam escutando eles cantando é o dia todo mas eles são lindos né inteligente o ana vem aqui e fala com as pessoas aí boa tarde boa tarde gostei de rio vai para o grande rio eu vou dar uma olhadinha na emma rodar e emma está desfilando ainda tá e tu marcou com rogerinho escandona não sei como é que o homem vai chegar até ali na praça uma etapa ver o desfile ali naquela parte ali é cheio de buraco acho ali não é naquelas pedra aqueles paralepípedos é o homem vai tropeçar ali na onda não é não é segurando ele também tu não vai iludir o homem não a ana ela tem mania de iludir as pessoas não faça isso não ana ontem quando a gente foi me sair ela deu de cara com o príncipe do carrefour menina vocês tem que ver o cara que a ana pegou o espaguete da ana eu como gosto de botar o apelido botei príncipe do carrefour você já agora vitória você você tem que ver o príncipe do carrefour pior que a família toda a família toda né tem um irmão que não é muito certo das ideias né e e ele tem uma mulher também que aí fica os dois ali só manga manguaçando todas e mais um pouco aí príncipe do carrefour é forte né eu botei olha só eu botei príncipe do carrefour e teve uma outra pessoa que botou dragão e botou dragão a tua irmã também botou botou o que dragão botou o que não é dragão é dragão aqui fica para a paga pará passa o linkfépio por a sulí que pepio coitado rapaz gente isso aí a e ana marcando com ceguinho não ilude o homem não ela o favor não faça isso tá mais outra aqui fazer uma saladinha bem gostosinha de maionese o moço hoje não quero que sobre nada tô tirando O resto de coisas que sobram Pra deixar a geladeira, né? Um espaço E a minha vontade hoje é ficar Só de perna pro ar Um fresquinho Sem fazer nada Porque eu tô cansada ainda, hein? Eu estou cansada Mas eu vou lá no Amigão Mas eu vou no meio de semana Vou no meio de semana Hoje vai descer muita gente Que mora lá nos outros bairros perto Vai todo mundo pra lá Tá mais umazinha E pronto E pronto Mara descascando batata E papiando E vocês fragaram Ana Carla na infração Com o ceguinho Vamos Com o ceguinho, né? Cara de pau Passei o meu cero facial No rosto Não passei Passei base Não passei nada não, hein? Só passei o meu cero facial O 10 e 1 Com todas aquelas coisas Que tem no cero facial Da Maxi Love O batom Maxi Love Né? E Aquele batom Sequinho Vocês podem sair Almoçar fora Né? Hoje tá bom pra passar Vocês acreditam? Esses fogos aí É lá dentro do cemitério Será que algum sambista Mudeu? Quando Tem alguém assim Eu não sei Às vezes é sambista Às vezes É framenguista Às vezes É vascaíno Às vezes É fruminense Botafogo E esses fogos É lá no cemitério Eu estou sentada aqui E o cemitério tá assim, ó De frente pra cá Mas eu já falei pra vocês Em outro vídeo Em outros vídeos Que eu já falei Que eu Já botei na minha mente Que ali não é o cemitério É a cidade do pé junto Never Não Então Eu Finjo que não tô nem olhando pra lá E eu Graças a Deus Eu trabalhei o meu psicológico Pra isso Eu trabalhei Pronto Já tá bom De batata Agora eu vou picar ela Mas eu quis fazer Que fiz questão De aparecer aqui Que vocês fragaram Ana de papo Com o ceguinho Marcando encontro Pra ver o desfile Da Grande Rio O marido da Luanda Quer ir pra ver A Paola Oliveira Bruno vai apanhar lá, né? Quer ir ver a Paola A Paola desfila Na Grande Rio Então eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau Eu vou contar com o ceguinho Mais tardinho Agora você tem celular Porque você não grava Pros outros ver O seu famoso ceguinho Cara de pau É cara de pau mesmo, né? Muito cara de pau Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Bom domingo É cara de pau Cara de pau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau